Olá novamente, príncipes e princesas da tia. E aí, como passaram o dia de ontem? Espero que bem. Assistiram o vídeo do link que a tia colocou no vídeo? Eita, aparecem todas as vogais, vocês viram? E cada uma delas, ó, diversas palavras. Hoje, 31 de março, o último dia do mês de março, terça-feira. Hum, terça-feira, o segundo dia da semana das nossas aulinhas. Vamos cantar aquela musiquinha que fala sobre os dias da semana. Vocês lembram? Quantos dias tem a semana? Hum, coloquem aí nas mãozinhas. Isso, muito bem. Sete dias. Vamos contar os nossos dedinhos pra ver se tem sete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Sete dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado que bom! Como a gente fazia na sala? Quantos dias a gente vai pra escola? Cinco dias. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Os dias que a gente fica em casa são quantos? Dois. Sábado e domingo. Neste momento, a gente tá precisando ficar todos os dias em casa, né? Mas logo, logo a gente vai se ver. E a tia tá com tanta saudade, mas tanta saudade de vocês, ó. Um beijo bem grande, bem grande, bem apertado. Atenção para a nossa chamada. Lembra como a gente fazia na sala? A tia mostrava a plaquinha com o nome de vocês. E a criança, cada um, identificava o seu nome, tá bom? E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A tia vai mostrar, o papai e a mamãe que estão aí com você, vai também ver. E você vai identificar, dizer, esse é meu nome, tia, esse é meu nome, mamãe. Tá bom? E a tia vai ler em seguite. Vamos ver quem é o primeiro. Ó, tá vendo direitinho? De quem será esse nome? Quem conhece? Álvaro Nunes. Álvaro, você está aí? Diga presente, tia. Álvaro Nunes. Isso, muito bem, Álvaro. Próximo. É uma princesa. Ana Clara. Esse é o nomezinho da Ana. Começa com a vogalzinha. Ah! O nosso próximo da chamada é... Você está aí, Cláuã Santos. Mais outra princesa. Já identificou seu nome? Fabiane. Fabiane Henrique. Agora, um príncipe. Jaime Técio. Ok, muito bem. Outra princesa. Consegui identificar? Lívia. Lívia. Lívia e Cristina. Outro príncipe da tia. Luiz Eduardo. Consegui identificar, Luiz? Conseguiu, princesa? Nicole Emanuele. É seu nome, Nicole. Ó, e esse aqui. Outro príncipe da tia, que o nome começa com a vogalzinha, Ó. Ó, ó de Orlando. Orlando Filho. E a nossa última princesa, Vê, Valentina Clemente. Eita, que lindo, que lindo nome, Valentina. Agora, já que a gente fez, acabamos de fazer a nossa chamadinha e todos disseram o quê? Presente, tia, sou eu. E a mamãe e a mamãe viu que você identificou o seu nome, a tia pede a ajuda da mamãe para escrever o nome de vocês assim, ó. Na letrinha, de forma bastão, tá bom? E embaixo, a mamãe vai passar, ó, duas linhas, tá bom? E você vai escrever seu nome duas vezes. Lembra que a gente já estava acostumada a fazer na escola, tá bom? Se você sentir alguma dificuldade em alguma letrinha, peça ajuda para a mamãe. A mamãe parar do ladinho, dizer assim, ó amor, é assim, sobe, desce, corta na letrinha A. Na letrinha N do Álvaro Nunes, da parte Nunes, sobe, desce, sobe, tá bom? Peça ajuda para a mamãe. Mamãe não pode fazer por vocês, tá bom? Quanto mais a gente praticar a escrita do nosso nome, mais rápido a gente vai aprender a escrevê-lo sem estar olhando para a plaquinha, tá bom? Então, a mamãe vai escrever o nome do Álvaro, a mamãe da Clara escreve o nome da Ana Clara, a mamãe do Clauã, da Fabiane Henrique, do Jaime Técio, da Lívia Cristina, Luiz Eduardo, Nicole Emanuele, Orlando Filho e Valentina Clemente, tá bom? Então, cada um de vocês vai escrever o seu próprio nome. Aí, tira uma foto bem bonita do seu nome, da escrita do seu nome e manda para a tia, tá bom? Para a tia ver o quanto vocês estão caprichando nessa atividade. Aí, depois que a mamãe escrever o nome, aqui ó, pode ser com canetinha, pincel. A tia prefere o pincel porque é uma corzinha mais escura, tá bom? E mais, na parte de baixo vocês escrevem com o lapizinho de vocês, ok? E aí, quando terminou de escrever o nome completo, vocês vão olhar no nomezinho de vocês, este aqui é o da Valentina, você vai olhar no nome, aonde tem vogal e você vai circular, ó, cada vogalzinha que você encontrar, ok? Você vai circular a vogalzinha que você encontrar no nome que a mamãe escreveu para você, tá certo? Ah, tia, mas eu nem lembro quais são as vogais. Não acredito nisso. Então, a gente vai revisar as vogais, tá bom? Vamos lá. Novamente, o que a tia já falou, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Vamos lá. Identifiquem com a tia. Vogalzinha. Ah! A vogalzinha é a vogalzinha I, O, U. E aí? Relembraram todas as vogais? Elas vão estar, ó, todas em forma bastão. U, O, U. E, 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 A, tá bom? Então, vamos fazer essa atividade bem caprichada, bem caprichada mesmo, tá certo? Mas, nós vamos fazer uma outra atividade da letrinha que a gente aprendeu ontem. Da nossa vogalzinha U. Lembra dessa palavrinha que a tia falou ontem? U, de... U, 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 U. O maiúsculo bastão, o maiúsculo cursivo, o minúsculo cursivo. Essas três letrinhas, o, são os três tipos de letrinha que a gente vai aprender a escrever. Tá bom? Agora, a tia quer que vocês abram o livro de vocês na página 25. Nessa página 25, vai estar lá um trecho de uma música que o título dela é Ursinho de Pelúcia. Urso, começa com que letra? U. Muito bem. E a tia vai ler para vocês o trecho dessa música. Tá bom? Ela diz assim, ó. Ursinho de pelúcia, sou mais de frio do que de calor. E não preciso de cobertor. Se entro de férias, vou hibernar. E quando sou branco, sou urso polar. Danço no circo, numa só pata. De monociclo, sou acrobata. Sou urso, amigo de coração. Amigo urso? Não, não sou danadinho. Não tenho astúcia. Só sou um ursinho de pelúcia. Eita, ursinho de pelúcia. Do ladinho dessa música, vocês vão encontrar como se fosse um quarto de criança. E nele tem algumas pelúcias. Tem um jumentinho, tem um tigre, tem um leão e tem um ursinho de pelúcia. De que que fala a nossa canção? Ursinho de pelúcia. Então, você vai pintar o animal que aparece na nossa música. Ok? Então, você vai pintar o ursinho de pelúcia. Vamos dar tchau, ursinho de pelúcia. Tchau, infantil 4 da Tia Rose. Um abraço, ó. Bem, 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 bem apertado, tá bom? Um beijo, amo vocês.